Mensagem para um dia melhor Você já percebeu que muitas pessoas têm aquele péssimo hábito de diminuir as conquistas alheias? O significado e o uso da empatia nunca foram tão necessários como hoje em dia. Somos responsáveis não somente pelos nossos atos, mas também por nossas palavras. Mas frequentemente a grande maioria encara isso sem a devida importância. O ser humano tem a tendência de enxergar nos outros aquilo que existe em abundância no seu próprio interior. Você certamente já deve ter enfrentado alguma situação em que alguém desdenha das suas conquistas, das coisas que você conseguiu na sua vida. Mas como agir diante disso? Não permita que esse sentimento negativo abafe ou tire o brilho e todo o entusiasmo que vem das conquistas, dos objetivos que você tem na sua vida. Quando alguém diz palavras que te reduzem, faz comparações que te colocam em segundo plano, diminui o mérito das suas conquistas, talvez não esteja fazendo para se promover. Talvez a pessoa se sinta em desvantagem e para se sentir melhor consigo mesma, coloca você e o seu mérito lá embaixo. Te coloca para baixo. Quantas pessoas você conhece que agem dessa maneira, hein? Essas pessoas, ao fazerem isso, só mostram que de alguma forma você incomoda demais. As tuas vitórias, as tuas conquistas, a tua felicidade incomoda muita gente. Ao falarmos ou minimizarmos as conquistas e méritos das outras pessoas, projetamos nos outros aquilo que está em nós mesmos. Cada um revela um pouco de si a partir do que identifica no outro. Isto é, existe uma frase muito, muito importante, atribuída a Sigmund Freud, que diz o seguinte, Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, ouça muito bem. Ouça muito bem. Analise criticamente o que você ouvir das outras pessoas. Aprenda a ser filtro em todos os momentos da sua vida. Nem sempre que os outros trazem até você algo positivo, você sabe que de repente é algo positivo. Muitas vezes é um jeito carinhoso de falar, mas que por dentro está um negativismo total. Olha, a gente precisa saber ser filtro. As pessoas só são aquilo que possuem para dar. Portanto, não é o que o outro te diz, ou o que ele te dá, ou o que te oferece. Mas a forma como você recebe o que o outro tem para te dar, está te oferecendo. Para se proteger quando o outro vier, lhe atribuir ou diminuir, diminuir as suas conquistas, seus méritos, né? Com aquilo que você alcançou, se conheça principalmente nas coisas que você fez e que você conquistou. Se conheça primeiramente. Olhe para dentro de você, enxergue o que você possui de bom. Reconheça seus pontos positivos, aquilo que você sabe fazer muito bem, aquilo que você é capaz. Isso é amor próprio, isso é se reconhecer. E é a base para que possamos compreender e nos posicionarmos diante das pessoas e situações. Nos ensina a empatia e o respeito por nós mesmos e pelos outros. Reconhecer o mérito alheio é uma virtude essencial. Não só na área profissional, mas em todas as áreas de nossas vidas. Desmerecer uma conquista alheia, diminuindo o mérito do outro por falta de autoridade ou outro poder, outro fator, acaba apagando todas as outras realizações de destaque que você fez. Então, para que? Sendo que é mais bonito a gente achar legal a felicidade dos outros, se sentir bem com isso. Sabe gente, o grande desafio para muitos é não conseguir aceitar o que as outras pessoas também podem fazer de bom. O que as pessoas também podem realizar, coisas importantes. Que outras pessoas também superaram dificuldades e se aprimoraram em alguma coisa. Fizeram algo melhor por suas vidas. Valorize todas essas conquistas e também valorize as suas conquistas. E o mérito que você teve para alcançá-los. Não desvalorize o mérito e as conquistas dos outros. Sigamos em frente. Nós temos muitas vitórias e derrotas na nossa vida, mas tudo isso faz parte. Seja feliz com aquilo que você tem. Valorize todas as coisas que os outros conseguiram também. Pense nisso, viu? Para você começar bem a sua semana com tudo que é de bom. Principalmente, amor no coração. Empatia. Essa é a palavra que nos guia nessa semana, gente. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez